o salve galerinha beleza tudo bem com vocês macontes aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo aqui para o nosso canal e o vídeo agora cara é The Free Fire né para você que tava aí querendo ver o vídeo Free Fire então tá aí estamos trazendo hoje chegou o evento aqui no nosso servidor brasileiro que é o bússola de prêmios que tá aí na telinha aqui ó vem aqui ó bússola de prêmios esse evento chegou e ele vai até o dia 15 né então hoje cedo eu entrei nesse evento e cara coincidiu mano que eu ganhei mil dimas mano sério é a imagem que eu tô mostrando para vocês só foi mil dimas que eu ganhei cara que eu fiquei abismado eu tava só com 48 dimas uma coisa assim girei e consegui pegar os mil dimas aí eu nem iria gravar esse evento que eu quase não tô recarregando diamante aqui no que faz mas resolvi trazer aqui para vocês para mostrar se tá fácil ou não pegar essa esquina que eu tô querendo pegar muito essa esquina cara que eu achei muito da hora dessa esquina eu não pegar agora eu vou ver se antes desse evento acabar se eu consigo fazer outra recarga para tá trazendo aqui e se você também tá sem Dima cara e quer ter Dima vai aí ó primeiro link na descrição é do Tik Tok e o segundo é do Kawai se você não tiver nenhuma desses dois no seu aparelho ele seu celular no celular da sua mãe da sua tia baixa pelo link que você já vai estar ganhando alguns reais depois você utiliza o código e compartilha também pede para outra para outro colega seu outro amiguinho agora que tá voltou as aulas aí alguns algumas cidades leva lá e tal pode que seu coleguinha baixar e tal usar seu código que você vai estar ganhando aí muitos reais aí e vai poder fazer a sua recarga aqui igual eu tô fazendo tô fazendo minha recarga com Tik Tok com Kawai mano então bora lá então vamos tentar aqui fazer aqui vamos ver se a gente consegue pegar aqui ó tem o punho lâmina oculta tem essa esquina aqui que é o conjunto da Irmandade tem também mais mil Dima né vai que dá sorte de pegar pegar mais mil Dima eu acho meio difícil tem 100 Dimas tem as caixinhas aqui tem essa outra skin aqui que é a skin daquele né vocês que tiver aqui dragão vermelho tem muita coisa bacana e ainda tem aqui ó a cada 10 giros você vai ganhar essa skin do dragão negro 20 de você vai ganhar a a prancha amanhecer sombrio e 30 você vai tá ganhando um pacote Martelo da Luz mano então tá bacana velho tá bom Será que que eu acho que mil Dimas é o suficiente para pegar aí comenta aqui embaixo e bora lá vamos girar vamos começar com tentativa de um né que tá com desconto 50 porcento desconto lá de uma um vou tentar uma tentativa de nove vamos ver o que veio para ver uma caixa que a pacote pet yeti é vamos agora aqui para o outro desconto 125 Dima aqui era sempre com 30 porcento desconto vamos aqui então vamos lá vamos lá vamos ver o que que veio ó já ganhei 10 giro lá em cima já ganhei a mochila do do carrapato que é do dragãozinho e vamos ver não caixa do babuíno e o que mais que veio caixa no ciclado gelo ali outra caixa daquele de gelo outra caixa do gelo pô pai caiu um pouquinho antes porra aí complicou mano olha lá caixa do Yeti e babuíno vai trem vai trem não não veio nada relevante assim se você tá com uma conta nova caso você perdeu sua conta e a conta nova bom né mano porque aí você já pegaria aqui muita coisa bacana o tanto da caixa aqui ó caixa é martelo de gelo acho que martelo de gelo para ser legado ou vamos vamos abrir elas depois para gente ver lá então fiz aqui de nove o de de sete nós vamos mais um aqui de tentativa especial vamos fazer uma de cada ali né para aí depois a gente vai mandar na de 10 logo direto vai mais rápido e às vezes o cara fala assim não se você ficar na de um é mais fácil mas tá como uma de um aqui tá uma de um não aí viu a de um é muito difícil na de dez logo será que vai vim vai skin 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 ó já ganhei a mochila lá em cima e ganhei também a prancha vamos ver opa eu quero muito dessa caixinha aqui aqui temos que bem bacana que eu achei bonita quero ganhar mais caixinha dessa vai cai nessa caixinha cai nessa caixinha não nessa caixinha nessa caixinha desgraça não não veio cara isso difícil hein mano tá difícil cara porque assim esses eventos é bom você girar sempre no começo quando ele chega o evento chega três horas da manhã você tem que girar logo três horas quatro horas no mais tardar sete horas da manhã porque depois disso muitas pessoas vão estar girando e o que que acontece a probabilidade de você ganhar as coisas aumenta então é bom você sempre está girando no começo do evento deixa o seu time aguardado para você tá girando no começo dos eventos Beleza pegamos a mochila dragão vamos pegar aqui a prancha eu já tinha essa prancha também e agora quando fizer 30 giros eu vou pegar oito caixas do martelo da luz vou girar mais 10 me pegar logo essa oito caixa aqui ó e pronto já liberei ela com ver a caixa do yeti é do babuíno brabuíno né caixa da doze de fogo que eu já tenho é caixa de gelo o martelo de gelo né brabuíno já tenho a vai vai do yeti eita brabuíno de novo mano não passa nem perto cara da esquina e do cunho velho o a skin é o prêmio principal né não passa perto não veio mano já foi 400 foi quase 600 de uma pega logo essas oito caixa aqui e confirmar vou mais uma de 10 mais uma de 10 aqui eu prefiro de 10 é porque vai lá alguma vez logo você já vai se ganhar ganhou se não ganhou a gente chora né bora lá nada mano eita garenha na pelona eu acho muito difícil eu conseguir pegar porque como eu disse tô fazendo um vídeo tarde né então e aí mano já muita gente já ganhou então a probabilidade dele sair já vai ficar bem menor aí bem menor mesmo não vem não se não é isso ó e eu sei a Luz aí é muita cara aí por sua que mandar eu queria muito mano não vou nem tentar pegar punha vou deixar 579 aí para o próximo evento para que porque segunda-feira vem evento novo galera então vamos guardar aquele dinheiro e que eles tínhamos ali para segunda-feira peguei o que eu queria que era você sim e tá bom vamos ver se a gente vai ganhar mais alguma coisa então gastei oitocentos e poucos de setecentos e quarenta de mãos mais ou menos porque eu gastei e olha só é peguei o principal vamos fechar tudo aqui tem essa daga aqui que é num prêmio de recarga como eu ganhei os mil então não peguei ela recarregando um diamante você ganha ela velho e eu recarreguei ontem antes de ontem não se não me engano que eu fiz a recarga daquele evento mas também não conta como evento de recarga tá o evento lá e menos é mais não conta como recarga tá beleza vamos lá vamos fechar esse evento ali passou ali ele não conta como recarga vamos lá ver então o a skin que a gente pegou mano tá sem som aqui velho e isso aqui tá bacana velho e agora sim eu tô com um somzinho legal agora eu vou baixar um pouquinho aqui primeiro vamos trocar aqui o personagem para a gente pegar a skin logo eu tô jogando bastante cara com de boas eu acho ele bacana que eu algum ruchadão dele é bem quando eu gosto de jogar com ele e vamos pegar aqui coleção tem aqui a prancha eu não tinha uma nessa prancha aqui da hora agora eu vou ter ela eu vou pegar aqui para ela aqui não tem nada as caixas vamos abrir aqui as caixas da 12 como eu disse eu já tenho já possui já possui essa que é do brabo e também já tem tudo essa aqui também olha só que eu não tenho uma coisa que eu achei ruim depois da nova atualização é que essas caixas aqui galera ela não quando você abre aqui quando você volta que ela já não estão aqui você tem que caçar no meio das caixas não fica mais ali no começo já ganhei aqui a skin o irmão deu bom hein cara esse 600 de mãe ó duas vezes agora a caixa as caixas por tudo lá para baixo agora tem que procurar elas por aqui agora e como colecionou caixas ó como é que fica difícil para achar ela essa caixinha que eu tinha nem que ver que eu tinha ela vou ver aqui procurar aqui a caixa a premiação da boia quando você assistir live na boia você ganha e eu tenho aqui essas caixinhas guardadas de coleção né um ver cadê aqui é mais premiação da boia aqui oito caixas essa aqui eu queria ficar pegar essas duas esquinas de arma eu acho que não vem assim de arma mais uma de tudo não vou colecionar nenhuma dessa não eu te ganhei ganhei DJ maluco o que que é a calça né é a calça DJ maluco isso aqui tô quem só e mas tô aqui beleza vamos ter que enrolar lá embaixo de novo para chegar na outra caixa de de novo aqui essa aqui é o que eu queria barbinha e não só tô aqui meio Deus do céu da arena e os toques velho meu Deus tô que são uma roubada roubada roubadeira da bexiga a outra essa aqui achei essa aqui é legal essa esquina é boa deixar já logo uma que foi me colecionar e que eu ganhei cabelo maquiagem vou te ver cabelo maquiagem fui maquiagem na blusa de cima é até que se bem que eu não tinha assistindo tá bom tá valendo mas estou é folio é estou quem aqui Opa vai dar para trocar por alguma coisa beleza acabou as caixas daqui aqui no pacote é do assassino espírito não sei se eu vou usar ele que vou deixar fechar cara esse esse emoji é muito da hora não é não galera comenta aí curtir esse emoji cara cara que tá aqui da hora hein tá meu boas aqui é muito top doido pegar ela aqui já vou equipar ela toda e aqui ó tô quem estou com estou quem só vai dar de trocar só isso aqui você não me engano acho que o outro não vai tocar e se tirar essa maquiagem aqui do rosto vou colocar uma que poucas pessoas têm que essa aqui nem dá de ver direito ela para ver se o olho pega no fogo lá de azul super legal esse aqui não dá de ver pô assim pronto da hora cara essa skin cara eu gostei dela achei ela muito bonita ó e eu tinha que ser uma bota velha eles colocaram um tênis e vai por legal ficou bacana o bonito muito bonito muito bonito lá mochilão nessa mochila do hambúrguer eu peguei eu peguei ela recente também achei muito mano essa essa dificuldade onde a mochila deixa eu ver e não não dá de esconder mochila estão ligado que tem skin cidade esconder mochila né mano você vem aqui ó pegar uma equidade esconder mochila aqui ó essa aqui ó ela aqui ó esconde mochila você clica ali e a mochila se esconde não aparece a mochila mesmo você dando com a mochila não aparece é interessante que essas skins que tem detalhes nas costas tivesse essa opção né velho mas tá bom valeu beleza e mais que falta fazer aqui eu peguei peguei skin peguei isso aqui é isso mano vocês virem eu gastei três centos e poucos de uma quase 700 de uma para pegar consegui pegar skin consegui pegar skin de pet consegui pegar muita coisa bacana velho então não tá tão difícil assim com mil dimas você consegue pegar aí essa esquina não acredito eu né mas como é que você já pegou se não pegou belezinha deixa aquele like comenta aí qualquer coisa e no próximo vídeo tem salve para você que deixar seu comentário aqui então é isso vou ficando por aqui eu sou mapontes fiquei todos com deus e eu fui e aí eu sou mapontes a Transcrição e Legendas por Quintena Coelho